Fizemos na videoaula, tô passando pra quem não assistiu a videoaula ainda, tem que voltar, porque eu tô explicando tudo nas videoaulas. Fizemos também. Vou agora só para a página 30, porque essa aqui também nós já fizemos, tá? Você completa aqui, se você não consultou o dicionário. Fizemos também na videoaula. Essa aqui é a atividade do resumo da unidade 2. O que que nós estamos vendo na unidade 2? O uso do verbo to be, o nome dos membros da nossa family, o uso das WH, e do pronome this, that, these, those. Dá uma pausa, porque você já fez, agora só confere. Ok? Já podem começar a estudar, que eu vou olhar agora a melhor data e combinar no grupo a nossa prova. Sexto, vocês não fizeram nenhuma prova, porque a nossa prova estava marcada dois dias depois, né? Seria dia 18 e nós paramos a aula no dia 16. Eu quero, então, marcar duas avaliações para dividir a matéria. Uma prova da primeira unidade e uma prova da segunda, tá bom? Mas eu vou marcar no grupo. Fica com Deus, beijos e qualquer dúvida é só me falar.